Oi gente, hoje vou analisar o Discovery Plus Que eu assinei agora, eu assinei agora Dos lançamentos de streaming E olha só, que barato Carregando 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 Por acaso, eu já falei pra vocês sobre Justiça Flamejante? O que eu e o Mortimer fazemos no paletre? Tocadinha! No fim de semana, eu estava na casa dos meus avós E era a minha vez de escolher que filme alugar Estava entre Velozes e Rinocerontes, o filme, ou Justiça Flamejante Tá caigando Eu achei que Justiça Flamejante fosse um filme de ação bem da hora Mas eu estava... Excelência, o meu cliente que bom a língua com esse é a cara já E eu não vou descansar até que a Justiça seja feita Justiça Flamejante Você acabou, em cinco semanas, com uma cara cheia Aquela decisão foi o pior erro da minha vida Descobre, decisões da cesta Mas desapegar pode ser libertador Você acha que desbravadores não tem medo do perigo? É claro que tem, mas mesmo assim eles se jogam ao desconhecido Porque conheceram de novo A graça da vida Você tem que seguir os seus vencidos, Frank Chegou a carta pra você É uma cartinha da Tia Tina Será que está mandando parabéns à prazada? 20 dólares Valeu, Tia Tina Você ainda é minha preferida Nossa, que generosa O que você vai comprar? Tem muitas opções pra gastar esse dinheiro Vai, vai Você consegue Qual venha você quer? Olha só Quem tem um novo Descobre Plus Que é Novo desenho Que é Bab Da Bin E olha só Novos, né E olha só Tem isso, né Tem tudo, né Tem invasão de abelizacina A vespas assassinas Tem um documentário sobre a invasão das vespas assassinas Que já saiu no ano passado, né Largada Lagardo E pelados Peppa Pig tem Um planeta perfeito Tem animais Mundo curioso E os filmes 5% lobo E a lei de lobo Tinha um desenho do Descobre Kids também As aves do Rock e Perrinco Que originalmente Nos Estados Unidos E pra Amazon Prime Mas agora é Descobre Plus no Brasil Descobre Kids, né Mini Beatport Rockers Chino King Dock Es Es Esme E Roy Fluggers Frank Usos Pets Chote Curioso A gente Clank Ele tem um filme, né Que foi baseado no jogo de PS4 Lili Linguinça Maia Abelha Maia Miss Moon Mister Magu Mundo Repelica Melhor Pony Amizade Jamashica Melhor Pony Pony Life Natu Gato Show da Luna Olimu O Zul da Zul O Zul da Zul Tecme As Ambituras Fantasma Pedidos em Os Pucca Rikizum Hot Dog Sabi Sparks Se Food Super Dinossauro Sugar Skulls Super Wings The Pony Dog Show Transform Rescue Academy Rescue Bots Academy Uma Família Feliz Vive V V V V 24 24 Horas Na Terra Palia Etc, 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 etc Então o que achou do Discovery Purse Bem, eu gostei, bem melhor, supera que o Genie Plus, Star Plus, HBO Max, Google Play e muito né, Netflix Amazon Prime Eu gostei Gostei muito Sério Pony Gostei 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 Gostei